Time do Emprego O time do emprego é uma metodologia que veio do Canadá e foi adaptada para a realidade do Brasil. O treinamento dura 10 encontros onde a intenção é que eles formem um time mesmo e se ajudem na busca por um emprego. Durante os encontros eles aprendem sobre as habilidades e competências, sobre a preparação do currículo, sobre entrevista de emprego, planejamento financeiro, tipos de emprego, empreendedorismo, etc. O nome do programa hoje é Meu Emprego Trabalho em Equipe. Em 2019 o programa Time do Emprego passou por uma repaginada, passando a se chamar Trabalho em Equipe, porém seus objetivos e fundamentos foram mantidos. De 2020 a 2021 o treinamento ficou congelado em todo o estado devido à pandemia. Agora, em 2023, estamos retomando o programa em São José do Rio Pardo. O ano de 2023 tem sido muito gratificante para São José do Rio Pardo no que se relaciona à criação de novas vagas de emprego formal. Já são alguns meses que São José se mantém entre as cidades que mais queriam vagas formais de emprego. E isso deve muito à confiança e à credibilidade que a cidade vem retomando. Hoje a gente possui um shopping, hoje as indústrias nos procuram. Então a gente tem a criação que está entrando em uma nova fase do novo distrito. Vamos lotear em breve novos lotes do nosso distrito antigo. Temos a criação da Frente de Trabalho, que em maio iniciou com mais de 100 jovens se qualificando e tendo uma oportunidade de se lançar ao mercado. E agora o meu time de emprego vem como mais uma ferramenta para que a gente qualifique os nossos jovens, qualifique os nossos cidadãos, para que o mercado que está aí, ávido por mão de obra qualificada, possam absorvê-los e isso, com certeza, todo mundo sai ganhando. É importante a gente mencionar no meu time de emprego a importância do governo estadual. É um programa estadual e a nossa cidade está sempre muito atenta a essas possibilidades para que a gente possa trazer para São José o que há de melhor, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Aqui eu agradeço muito a nossa gestora administrativa, Tamara, as nossas funcionárias, a Tracy e a Bruna, que trabalharam diretamente na obtenção desse curso e propiciando ao cidadão mais 20 vagas só nessa primeira turma para se qualificar. Serão 10 encontros e eu tenho certeza que nós vamos, pelo menos, manter a média do programa, que é pelo menos 50% dos inscritos saindo empregados do meu time de emprego. A gente acredita muito que essas vagas criadas, esse clima novo na cidade, se deve muito à abertura política que foi feita. Hoje, governo estadual, governo federal, deputado do Partido A, deputado do Partido B, todo mundo que queira ajudar São José, que queira ajudar o Rio Pardense, é muito bem-vindo. E isso vai continuar nos próximos meses. E eu tenho certeza absoluta que muito em breve a gente vai estar aqui novamente trazendo mais boas notícias e mais oportunidades à nossa população. Meu nome é Tracy, sou no SEBRAE, sou facilitadora do time do emprego desde 2011. Meu nome é Bruna, eu trabalho no PAT, tenho 30 anos e sou facilitadora do time do emprego também desde 2011. As inscrições foram divulgadas pelo Facebook e Instagram da Prefeitura Municipal. Foi disponibilizado um formulário para que eles pudessem preencher. E depois dessas inscrições, foi feita a seleção dos 20 primeiros inscritos para estar atuando agora aqui nesse curso. As pessoas que se inscrevem através do formulário ou através do PAT, passam por uma triagem que a gente verifica se elas realmente estão desempregadas ou se elas têm algum contrato informal sem vínculo empregatício. E aí elas são convidadas a vir para o primeiro encontro e efetivar a sua inscrição. Para se inscrever nas próximas turmas, tem que ficar de olho nas redes sociais oficiais da Prefeitura, que é onde a gente disponibiliza as datas de inscrição e o link para poder fazer a inscrição. Esse curso tem duração de 10 encontros, ele vai acontecer duas vezes por semana. Então ele vai ter mais ou menos a duração de um mês. A expectativa que a gente tem, que a gente espera que os participantes tenham também, é que eles saiam mais preparados para o mercado de trabalho, para todas as atualizações de currículo, de entrevista de emprego e todas as suas competências pessoais. Bom, para finalizar, a gente gostaria de falar que esse ano ainda a gente vai ter mais uma turma, ao final dessa. Então aí no finalzinho de outubro, início de novembro, a gente vai estar liberando essas inscrições. E que vocês acompanhem pelas redes sociais da Prefeitura Municipal, que sempre vai estar constando a data de inscrição e o link para vocês poderem participar. Boa tarde, meu nome é Daiane. Eu tenho 33 anos. Resido aqui em São José do Rio Pardo. Eu trabalho atualmente no programa daqui da Prefeitura, é o programa Frente de Trabalho, São José do Rio Pardo, atualmente na aseladoria externa daqui da cidade. Eu, por eu estar atuando nesse programa da Frente de Trabalho, eles me selecionaram pelo telefone para mim estar vindo participar deste curso, do time de trabalho, do time de emprego. E eu me dispus a estar vindo, mesmo sabendo que é sem comprometimento nenhum, para estar vindo para novas oportunidades, novos conhecimentos. A minha expectativa é que eu possa estar mais determinada, mais focada. A gente sabe que hoje em dia o mercado de trabalho está muito difícil. E hoje, eu com 33 anos, confesso que foram algumas áreas hoje que eu não tenho tanto conhecimento igual eu poderia ter. Então, assim, esse curso para mim vai ser como oportunidade de eu estar por dentro desses assuntos que hoje em dia, o mercado de trabalho, ele pede umas tais qualificações. Meu nome é Esdras, atualmente trabalho no Corpo de Bombeiros de Cozinheira e no SAMU, tenho 65 anos. Moro aqui em São José do Rio Pardo mesmo, no bairro Domingos de Silos. A inscrição foi pelo PAT. Eu tenho o WhatsApp do PAT, fui comunicada pelo WhatsApp, embora eu já soubesse que haveria um curso desde o começo das inscrições para o time, em frente de trabalho, eu já sabia que ia ter um curso. Então, fui comunicada pelo WhatsApp do PAT. Eu espero continuar atuando. Eu acho que vai abrir, vai clarear bem a mente, vai ter bastante portas abertas.